Eugênia Spazia, nosso orientador espiritual, de acordo com a religião de cada um, pode chamar de anjo de guarda, de guia espiritual, como se quiser, não tem importância. A orientadora espiritual Eugênia Spazia, que vive em sinergia psicoespiritual comigo, me falou que até onde eu alcanço e pode haver falhas de filtragem aqui, você nos últimos dias se sentiu uma percepção mais aguçada. É interessante que ela disse que houve um paradoxo, que você percebia de modo mais aguçado a presença de seu guia espiritual Terry, mas estava concomitantemente resistente a escrever por ela nos últimos dias. E que é como se fosse assim, será que é vicioso? Eu estaria exagerando nas percepções mediúnicas que tenho, apesar de estar notando com tanta clareza, por exemplo, como, isso eu sei, isso de Luke, ela, tanta existência de Terry, que o nome foi dado por mim, sem o saber, quando ela já tinha recebido, inclusive, com a existência de Terry, eu sei que às vezes ela conversa com Terry por escrito. O que é novidade é que você se sentia nesses dias chamar, novidade para mim, que é que nem eu não conheço, só ela sabe, que eu saiba, eu não tenho falado com ninguém, depois ela disse se realmente foi o fato, que você sentia com clareza a percepção, não, é isso que estou captando e Eugênia, a presença de Terry, e que convidava você a escrever para conversarem, e você estava resistente. E mais outra coisa, convidava você a escrever em inglês, como era habitual no passado, e você queria conversar em português, eram duas coisas, era a resistência do diálogo em si mesmo, e porque você queria escrever e conversar em português, e ela queria falar inglês, porque o guia espiritual dela é mais fluente em inglês. Até agora, estou reproduzindo bem o que aconteceu, Lu? Exatamente, perfeito. Pronto. Muito obrigada. Entendi que. Ela diz também que você se tranquilize, atenção, que essas mensagens são escolhidas, porque tem elementos de fundo espiritual. Primeiro ponto, vocês observam sobre essa questão de falar de Terry. Eu, como médium, estou canalizando uma inteligência, um ser, uma consciência fora do corpo, que está dizendo que ela, como médium, eu estou apontando aqui para o visor, aqui eu vejo a distância, pode confiar nas percepções dela. A espiritualidade superior tem um interesse muito grande, os seres do plano sublime, em dar autossuficiência, independência às pessoas, não criarem vínculos abusivos de dependência. É um traço característico dos seres que se comunicam por meio intermédio, em particular, porque eles percebem que eu sou bem aberto a isso, a libertação de consciência, de abusos, as pessoas buscarem abusos religiosos, quanto a políticos, como a científicos, a gente não deve ficar fixada em um tipo de abuso, abuso por toda parte, a começar dos abusos que podemos perpetrar sem notar. Então, voltando. Eugênio e as pazes, prestemos atenção que há características universais. Então, a pessoa não precisa ouvir como Lu, por ser mais ostensiva, perceber que existe um espírito, que ela já sabe que é Terry, ela lê a energia, sabe quem é, não precisa ver nesse momento que nós sentimos a aproximação do espírito, alguns veem e ouvem. Eu, no meu caso, como trabalho isso há muito tempo e tenho algumas percepções mais aguçadas, já nasci dessa forma, posso ver, ouvir e escrever ao mesmo tempo. Quando estou falando com vocês, vejo, às vezes só ouço, às vezes estou vendo, às vezes estou vendo e ouvindo. Cada médio tem suas características próprias. Mas a pessoa pode falar com sua consciência, isso é o mais importante. Então, Eugênio também diz, Lu, amada, ela diz, filha, amada do meu coração, porque hoje, quando ela foi selecionada para fazer essa pergunta, eu disse a ela, Lu, se dedica um pouco mais a preces hoje, porque me veio à mente, eu recebendo alguma mensagem, Eugênia, para você. Ela não confirmou, mas faça a prece por vir das dúvidas, não foi, Lu? Ela está me chamando a atenção agora para um ponto específico. Quando eu falei assim, você, que é filha de Eugênia, como eu também, filhos espirituais, porque ninguém é filho biológico dela, porque, afinal de contas, agora ela não tem corpo biológico. Quero dizer, esse espírito que se apresenta como Eugênio Espásia, que foi a Espásia de Mileto, para aqueles que quiserem acreditar, isso não tem importância, o que importa é a qualidade da mensagem. Foi, muitas vezes, minha mãe biológica em outras existências, mas não foi mãe biológica de Luciane, mas vê a Luciane como filha dela. Se isso acontece com pais e mães que adotam crianças, amigos, amigas, imaginemos, no plano sublime de consciência, o campo dos anjos, para simplificar o entendimento disso. Ela disse que, quando eu destaquei Lu, eu não me dei conta, ela estava afirmando, olha, quando você falou que nossa mãe, mas que não é mãe biológica nem minha, nem sua, ela disse que eu estava sendo, recebendo um sopro dela, porque você passou, deixa eu me virar cá, para não me condicionar por suas expressões, e prestar atenção, e ver mais facilmente Eugênio, é que você, nesses dias também, esses mesmos dias que você passou, com esses questionamentos com o Terry, aí então lhe vinham pensamentos mais fortes, vinham, e não é que você desse trela a isso, você não desse autoridade a esses pensamentos, mas vê aquela sensação de questionar o valor, a profundidade, o sentimento de Eugênio por você, pela falta do relacionamento biológico em outras vidas, um tipo de assunto que não vinha à sua mente há muito tempo, e que expocou nesses dias, e vinha e você espantava, isso não tem importância, isso não tem importância, mas afetava, e então você ia conversar com ela, e se desanimava, impresse, né, e, ai, mas Eugênio não foi minha mãe, então, mas que pensamento, e tentava espantar, percebendo que não era apropriado, que Eugênio não ia deixar de ouvir você por causa dessa distância, e ela disse que por isso ela já soprou, realmente eu não percebi que foi ela naquele momento, ela está afirmando agora, Lu, que eu dissesse a sopra inspiração, né, lembremos que pneuma do grego, espírito, então ela inspirou que eu falasse aquilo, eu não percebi no momento, como estou dizendo aqui a Lu, então que ela afirma, então, agora, categoricamente para você, e por causa desses questionamentos que você teve, nesse mesmo período, em que percebia com clareza a Terra e não queria, o que já foi falado, você questionava a seriedade, o compromisso, a aprofundar do amor dela por você, e ela diz que fica muito feliz em dizer que ela ama você como se tivesse sido você filha biológica dela inúmeras vezes. Lu, aconteceu isso, que eu filtrei bem o que ela, eu sei que ela está falando com você, mas eu filtrei bem o que ela está querendo dizer a você, isso aconteceu, sua memória confirma isso, aconteceu nesses dias? Sim, exatamente, inclusive essa questão de me dirigir a ela e desanimar, tudo isso, tudo isso. Muito bem, ela fala outra questão, e aí então você vir em paz, atenção, todos nós, vamos fazer associações, passando em público, porque temos que fazer associações, não é só uma experiência, amigos, não vamos constituir a fé só sobre o fenômeno mediúnico, a experiência da consciência, o contato com Deus é o que importa, há guias espirituais, o anjo de guarda que atendem a todas e todos nós, todos somos assistidos, é por isso que isso é em público, para nós vivermos isso, então ela fala, atenção, mães e pais, ela vai falar sobre maternidade para a Lu, aquela filha que ninguém tem, quem se sente responsável, quem não é pai ou mãe biológico, ou adotivo, mas que se sente mais velho, começa a perceber que algumas pessoas, são o foco de nossa maior preocupação, irresponsabilidade, isso é um fenômeno normal, das mentes adultas, que sejam maduras. então ela diz que você se sentiu, já tinha mais resolvido essa questão da maternidade, passou um bom tempo com isso solucionado, mas aí nesses dias, nesse mesmo período, com relação aos outros dois tópicos, você começou a se sentir, e se condenar, ser crítica, vamos usar uma palavra mais neutra, ser crítica consigo mesma, de forma muito aguda, em relação a sua maternidade, em relação a Arthurzinho, não é? Que é uma criancinha ainda, e, falando para você, se não conhece, é claro que é muito jovem, deveria ser uma criancinha mesmo, é uma criancinha. Arthurzinho está com quantos anos agora, Lu? Dois. Dois aninhos. Dois. É um bebê, porque ele está tão grandinho, que ele nem parece bebê. Para os Estados Unidos, bebê até quatro anos, a gente chama aqui de babyhood, no Brasil a gente não tem, bebê, como é que se diz? Não se diz, é primeira infância, né? ela dizendo que, nesse período, você teve uma percepção crítica, tão aguda, com relação a sua função de mãe, que até impressão de cuidados, com a saúde, e a alimentação dele, até nisso você se condenou, que é um âmbito que você não costuma, observar muito, se preocupar, porque você se sente muito responsável, nessa área, mas você se criticou tanto em, será que eu estou sendo respeitosa, eu sei que é uma criança, mas tem que ter a personalidade da criança, isso que nós falávamos há pouco, e você estava de tal modo crítica, que chegou a esse campo de você se cobrar, em relação a cuidados físicos, com saúde e alimentação, por exemplo, com ele, o que você talvez não tenha, lembrança de quando você se criticou, tão fortemente assim, isso aconteceu, Lu? Nossa, muito claramente, muito, e realmente, eu não lembro de ter tido isso antes, exatamente essas questões, Lu esteja, ela dizendo, completamente em paz, ela disse que isso foram, assaltos obsessivos, ou assédios espirituais, cada religião, dá o seu nome, demônios, diabos, obsessões, frequências mentais, perturbadoras, que podem provir de pessoas encarnadas, ou em corpos físicos, ou não, ou do nosso próprio fundo do inconsciente, porque tem que entrar em estonia conosco, mães já tem, mães normalmente tem essas feridas, por causa da questão, e pais também, conscienciosos, que são responsáveis, é fácil a gente ser puxado para a culpa, e a culpa, um pouquinho de capacidade de sentir culpa, é sinal de que a gente não é psicopata, é ótimo, a gente se arrepende, eu quero melhorar, isso é bom, mas o problema, é quando todas, eu estou falando com todas e todos vocês, vocês estão entendendo, aproveitando a história de Lu, para todas e todos nós, sendo pais biológicos, adotivos ou não, então, o problema é quando a culpa se converte em complexo de culpa, quando nós ficamos, saímos do campo do arrependimento construtivo, de bem, o que é que eu posso fazer de forma prática, para resolver se há realmente problema ou não, e ela diz que para encerrar, ela diz que, isso é uma coisa um pouquinho mais, ela diz que é um pouquinho mais extensa no tempo, Lu, não só em relação a esses últimos dias, mas por exemplo, pelo menos na virada do ano, começou a aliviar um pensamento, Lu, desculpe mais uma vez, se eu estiver distorcendo alguma coisa, viu, é possível, amigos, trabalho mediúnico, é ultra subjetivo, e falha de filtragem acontece, mas, seguindo, sempre lembrando, pode acontecer, é o normal acontecer, mas, aí ela diz que, da virada do ano para cá, para ficar mais fácil você se lembrar, porque circunscrever no tempo aí, vai ser difícil, porque você não vai, não tem um evento externo, que facilite você se lembrar, quando começou, de uns dois meses aproximados para cá, ou um pouco mais, você começou a ter pensamentos, é, pois é, eu estou relaxada, eu sinto que eu devo começar a escrever outro livro, preparar-me para escrever outro livro, e esse pensamento começou a lhe vir, e você, isso é vaidade, primeiro vinha o pensamento que deveria escrever, isso aí é meu ego, isso aí não é sentido, como se, primeiro você pensava, estou sentindo que falta escrever outro livro, como um chamado do céu, mas depois dizia, não, 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 isso é vaidade, isso é ego, é melhor que eu trabalho outras questões, isso é, eu estou me desviando do foco, são outras influências, não são influências do bem, e você ficou, está ainda, ela diz que patinando, nesse conflito, a respeito desse assunto, Lu, esse assunto, como foi dito, uns dois meses, dois meses alguma coisa, e você voltar a pensar, tudo isso, em um livro, e, ah, sentir que podia, era um chamado, nossa, parece que falta um livro, escrever, eu tenho que escrever outro livro, e depois questionar, que isso é coisa do ego, e não deveria fazer, isso aconteceu, como, filtra ideologia nesse momento? Sim, sim, aquela sensação de falta, que tem que ter, que é algum compromisso, depois, não, 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 não é, tudo preciso, exatamente, então, como o fio 3, está tudo correto, Lu, muito obrigado, por você ter, se disposto a, receber uma mensagem, a única coisa, realmente, às vezes, eu começo a receber uma mensagem, sem ser avisado, e por experiência, em contato com os estudos, que eles não falam tudo, não mesmo, foi que, eu estranhei, quando ela foi escolhida, que me veio um flash rápido, como se fosse imaginação, de que eu estaria aqui conversando, epa, pela minha experiência, eu trabalho com o Espírito dos Neus Paz, há 30 anos, mas isso pode ser, para eu utilizar a informação, e dizer, luz, esteja em prece, para que, você, num estado de melhor meditação, você, por exemplo, tenha clareza de se lembrar, quando eu falar alguma coisa, para essa, para essa, essa questão do propósito, mas nós não falamos, nada além disso, e é dentro das câmeras, para que as pessoas percebam, que é a experiência autêntica, porque dentro das câmeras, tem até linguagem não verbal, não tem como se ocultar nada, Lu, muito obrigado, por vocês expor a isso, e é o que 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 é Obrigado.